Do país, que ambiente em Júnior, que atmosfera, grandes elencos, estádio cheio, o gramado em boas condições, tá tudo pronto. Muitas vezes um jogo promete muito e entrega pouco, mas hoje acho que vamos ter uma boa entrega, né Júnior? O cenário tá espetacular, né? Pena que seja somente pra vinte e poucas mil pessoas, né? Esse é o tipo de jogo que tinha que ter pra mais de cinquenta mil, como sempre aconteceu na história desse clássico. E vamos lá, bola rolando, tá valendo! Um olho na bola, outro no cronômetro. Escapou da falta, escapou da marcação. Linda bola. Vai batendo ali, emendou! Gol! No atletico! Gol! Ele bateu forte, tirando do goleiro, balançando a rede. A câmera colocada dentro do gol. Gol! Muito jogo pela frente! Lucas Silva! E a falta! Guilherme Frossari e Guto Rabelo, atentos ali ao lado do campo pra qualquer movimentação. Lucas Silva, tentando o passe da bola, não chegou. Guilherme Frossari e Guto Rabelo. Praticamente, mantendo o seu estilo, né? Bolas longas, poucas trocas de passe. Lucas Silva. Afasta, tira de perto da área. Mariano. Tenta o lançamento. Vai embora. Por baixo, afasta! Tenta o lançamento. Arthur Gomes. Vem a bola no alto. Tenta com o passe da bola, não chegou. Tá no coração, tá no Esporte TV. Bradesco nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. Lucas Silva. Apareceu na hora exata. Tenta o lançamento. Parou, recebeu a bola, olhou as opções que tem, deu uma mapeada lá na frente. Cruzamento. Escarpa. Pode até, bateu de fora. O travessão. O travessão. Ficou com um grito de gol entalado. Ficou com um grito de gol entalado. Gemerson. Gemerson. Arana. Bola na frente. Afasta, tira de perto da área. Estava pressionado, ficou-se a bola. Vai avançando pelo meio. Vem a bola no alto. O passe da bola não chegou. Quem a essa altura está mais afim da vitória, hein, Henrique? Quem está buscando mais? O cara consegue se apresentar à frente, articular o time e também ajuda os jogadores na marcação. Mas como eu disse, tem interesse em acelerar o jogo. Que é um jogo de transição, de ataque contra ataque, de perda de posse, recuperação e aceleração. A gente ajuda muito nisso também. Está encaixotado ali num espaço de 15 metros. Está todo mundo ali. Mas está confortável. Porque o time está compactado, não está sofrendo. Não tem espaço para poder trabalhar, principalmente entre back central e lateral direito. Quarto zagueiro e lateral esquerdo. Porque fecha bem esses espaços. Bola na frente. Afasta, tira de perto da área. Lateral, arremesso lateral. Vai pegar dali. Cortou e bateu bonito. Olha lá, olha lá. Mariano. Mariano. E aí, Júnior? José, tem mais um detalhe, né? Usa os dois homens abertos, mas joga todo pelo meio. Quer dizer, então os dois jogadores são jogadores velozes, né? E hábeis, praticamente não fizeram nenhuma jogada desse tipo pelos lados. Bola na frente. Parou, recebeu a bola, olhou as opções que tem, deu uma mapeada lá na frente. Bola na frente. Manda a bola longe, longe da área. Lucas Silva. Arthur Gomes. Lucas Silva. Lucas Silva. Deixa a bola lá na direita. Arthur Gomes. Cruzamento. Hulk. Bola na frente. Já tem espaço para parar, pensar. Afasta, tira de perto da área. Chega na marcação. Linda bola. Já tem espaço para parar, pensar. Se antecipa na marcação. Lucas Silva. Tentando encaixar um contra-golpe. Lucas Silva. Tentando, o passe da bola não chegou. Vamos dar o comportamento da turma do banco, Arthur. Já é como sempre muito agitado, né? Caminhando de um lado para o outro. Pedindo intensidade, marcação, pressão. Está conversando com o garoto. Algumas questões de ajuste e posicionamento. Chega na marcação. Afasta, tira de perto da área. Hulk. Vamos lá! Vem a bola no alto, se antecipa na marcação, tentando encaixar um contra-golpe, bola cumprida. Vem a bola no alto, se antecipa na marcação. Vem a bola no alto, se antecipa na marcação. Vem a bola no alto, se antecipa na marcação, tentando encaixar um contra-golpe. Parou, recebeu a bola, olhou as opções que tem, deu uma mapeada lá na frente. Cruzamento, Budizinho, Budizinho, pra fora! Tá no coração, tá no Esporte TV. Bradesco nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. Bradesco nuncaнибудь saiu, escassa-gobrida. Cairo! Bradesco nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. Deu aquela espanada e tirou. Mariano. Dá um espaço para parar, pensar. Escarpa. Foi lá e pegou. Manda a bola longe, longe da área. Tenta aparecer também no campo de ataque. Arana fazendo o lançamento. Escarpa. Bola na frente. Bateu de fora! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! TORMETICOOOL! 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 Quando baixa a confiança, a coisa fica feia, viu? Porque você, em vez de fazer a coisa mais simples, procura fazer aquela que vai te dar algum benefício e termina não acontecendo. Lateral, arremesso lateral. Cruzamento. Vem escanteio. Deu aquela espanada, hein, Firu? E vão avançando. Vem a bola no alto. Vai pegar dali. Defendeu. Por baixo, afasta. Escarpa. Bola comprida. Linda bola. Hã. Fim. Afasta, tira de perto da área. Fazendo o lançamento. Faz boa jogada. A procura, na verdade, é você anular as melhores jogadas do adversário, né? Para poder tirar partido disso. Gol! Esticou a perna direita e mandou para o gol. Defesa toda desarrumada. Se antecipa. Te mandou para o gol. Gol! 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 Praticamente, né? É... Coloca todo o seu ataque, né? Toda a troca de passes, toda jogada de transição, ela vem pelo lado esquerdo aqui, vira de trás. As estratégias das duas equipes, desventadas pelo Maestro Júnior e pelo Henrique Fernandes, nosso Henriquepedia. Afasta, tira de perto da área. Arthur Gomes. Tava pressionado, ficou-se a bola. Lucas Silva, tenta o lançamento. Chega na marcação. Bola comprida. Bola comprida. Paulinho. Bola comprida. Se antecipa na marcação. linda bola tenta atacar pela direita se antecipa na marcação tenta o lançamento bola na frente escarpa bola na frente arana lucas silva arana arana vem a bola no alto vai pegar dali de fora passa muito perto do gol no aplicativo do GE tem vídeos, notícias, tabelas e muito mais baixa o app ganhou, entrou na área, fugiu da marcação, o goleiro saiu, brigou pela bola do gol pra fora bola pela linha de fundo pra fora, pra fora, pra fora vem bola pra área de novo bala com a bola saiu ee aqui ee ee Lucas Silva Mariano Já entramos nos acréscimos Daqui a pouco o Eusébio Rezende vai trazer pra gente muitos gols Linda bola Bola na frente Também a bola no alto Já tá pedindo a bola ali pra apitar o fim do primeiro tempo Dois a um E vamos lá Bola rolando Tá valendo Um olho na bola Outro no cronômetro Guilherme François e Guto Rabelo Atentos ali ao lado do campo pra qualquer movimentação Chega na marcação E arriscou Dali Pra defesa Caiu, segurou a bola sem rebote O dezinho Para fora Bola pela linha de fundo Para fora, para fora, para fora A bola ficou embaixo dele Ele não conseguiu fazer o movimento correto Foi uma grande chance Arthur Gomes Arthur Gomes Bola na frente Tentando que o passe da bola não chegou Praticamente Manteve Seu estilo Bolas longas Poucas trocas de passe Arana Se antecipa na marcação Afasta, tira de perto da área Vem a bola no alto Arthur Gomes Vai pegar dali Afasta, tira de perto da área Cruzamento De cabeça De cabeça Para fora Bola pela linha de fundo Para fora, para fora, para fora Está no coração Está no Sport TV Sporting Bet Vai para cima Faz um Sporting Bet aí Estava pressionado Ficou-se a bola Linda bola Gemerson Bola na frente Mariano Biscata 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 Chega na marcação Você que está em casa O que achou do lance? Arbitragem Considerou normal Vem a bola no alto Vem a bola no alto Chega na marcação Arthur Gomes Aí o cara da correria Bota na frente Quem é que pega? Parou Recebeu a bola Olhou as opções que tem Deu uma mapeada lá na frente E arriscou Dali Tenta o lançamento Hulk Fazendo o lançamento Chega na marcação Tenta o lançamento Linda bola Afasta Tira de perto da área Tá no coração Tá no Sport TV Citroën C3 Com taxa 0 Em até 24 vezes Mariano Vem a bola no alto Deixa a bola lá na direita Escarpa Paulinho Escapou da falta Escapou da marcação Escarpa 15 minutos Guilherme Guilherme Falsari Guto Rabelo Atentos ali ao lado do campo Para qualquer movimentação Paulinho Paulinho Fazendo o lançamento Sua bola saiu Se antecipa na marcação E a arbitragem E a arbitragem Tá marcando arremesso lateral Tá no coração Tá no Sport TV Sporting Bet Vai pra cima Faz um Sporting Bet aí Outra vez Tá se apresentando lá na direita Parou Recebeu a bola Olhou as opções que tem Deu uma mapeada lá na frente Mariano Vem a bola no alto Bateu de fora Pra fora Bola pela linha de fundo Pra fora Pra fora Pra fora Através ficou com um grito de gol Entalado Deixa a bola lá na direita Cruzamento Tentou de cabeça Não tava na posição ideal Pra tentar a cabeçada A bola subiu Lucas Silva Fazendo lançamento Só o espaço Pra parar Pensar Se antecipa na marcação Guilherme Falsari Guto Rabelo Atentos ali ao lado do campo Pra qualquer movimentação Bola na frente Bola na frente Parou Recebeu a bola Olhou as opções que tem Deu uma mapeada lá na frente Lucas Silva O passe da bola Não chegou E amanhã tem mais futebol 11 horas Horário de Brasília Exclusivo no Premier No Campeonato Brasileiro Faço o convite também Reforço o convite Que na quarta-feira Tem Copa do Mundo Feminina Brasil contra Jamaica Bora lá Brasil 7 da manhã Horário de Brasília Na quarta-feira No Sport TV Bola cumprida Bola na frente Vai embora Cruzamento Bola na frente Bola na frente Vem a bola Reversou Defendeu Reversou Mais uma vez Afasta Tira de perto da área Lucas Silva Paulinho Se antecipa Na marcação Afasta Tira de perto da área Chega na marcação Tenta o lançamento Tenta o passe da bola Não chegou O Guto Fez um pick stop Tomou alguma coisinha Esculpou orientações E isso Aproveitou pra Pra abastecer Tenta o passe Na esquerda A bola não chegou Chega na marcação Tentando encaixar Um contra-golpe Vai pegar Dali Passa muito Perto do gol Tá no coração Tá no Esport TV Claro Faz seu multi E aproveite as vantagens Essa batida dele É tradicional Ele bate na direção Do gol Ela quicou Antes Ganhou mais velocidade Ainda Cruzamento Chega na marcação Você que tá em casa O que achou do lance Arbitragem Considerou normal Arbitragem Tá marcando Falta Outra vez Tá se apresentando Lá na direita Escarpa Se antecipa Na marcação Lucas Silva Gemerson Arana Gemerson Mariano Arthur Gomes Cruzamento Ele agora até tirou o casaco Tá nervoso Daqui a pouco ele chutou Também uma garrafinha de água Ele tá reclamando De falta de compactação Principalmente da defesa E do meio campo Tenta o lançamento Linda bola Mariano Arana Escarpa Tava pressionado Ficou-se a bola 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 na frente Dá um espaço Pra parar Pensar Paulinho Arana E a falta Um olho na bola Outro no cronômetro E tá mostrando a perna Dizendo que a entrada Foi forte demais Tá tentando argumentar Com o árbitro Escapou da falta Escapou da marcação Escarpa Escapou da falta Escapou da marcação Arthur Gomes Arthur Gomes Mariano Mariano Gemerson Vem a bola no alto Vem a bola no alto Fazendo lançamento Afasta Tira de perto da área Vai subir a plaquinha Júlio É um banco de luz Naturalmente Esses jogadores Estão sendo preservados Para o jogo Da próxima quinta-feira E vão avançando Tenta atacar pela direita Pode até bater dali Vai pegar dali E... Defendeu Finalmente Teve uma oportunidade De receber a bola Dar uma clareada Afasta Tira de perto da área Bateu de fora Faz boa jogada Cruzamento de cabeça Afasta Tira de perto da área Fica no chão Mais uma falta Entramos nos minutos finais do jogo Linda bola Linda bola Afasta Tira de perto da área Tenta o lançamento Dada Tá no coração Tá no EsporteV Você curtiu no EsporteV Em quatro